A vereadora é presa após se envolver em acidente na zona sul da nossa capital Terezina. Laysa Coelho, do município de Uruçuí, no sul do Piauí, foi presa em flagrante no último sábado, dia 25, aqui na nossa capital Terezina. Após se envolver aí em um acidente entre o carro que ela dirigia e uma motocicleta. Você vai ver aí nas imagens. Cadê, Gênesis? Ah! A mulher que dirigia a motocicleta, a mulher que dirigia a moto envolvida no acidente ficou gravemente ferida, gente. Confira na tela aqui do Rota do Dia, vai. Estamos aqui com o doutor Nerval Lúcio, doutor, o senhor é advogado e esposo da vítima que sofreu o acidente. O senhor pode falar o que de fato aconteceu? Minha esposa vinha no sentido Zona Leste e assistia uma aula e me preparava todo um concurso que ela ia fazer amanhã. Essa menina vinha numa maroca preta, alcoolizada, em alta velocidade, bateu na minha esposa, arremessou minha esposa oito metros do local onde bateu. Minha esposa bateu no muro de uma casa do lado e caiu na calçada. Ela tentou se evadir, a moto entrou embaixo do carro, aí o carro ficou suspenso, não teve mais como sair. Aí ela não teve o que fazer, desceu. Ela desceu e ligou para um rapaz de nome Paulo, que também é vereador numa cidadezinha do interior do Maranhão. Este Paulo diz ser o dono do carro e assumiu toda a responsabilidade lá da batida, disse que estava dirigindo o carro, quando na verdade não estava. Ele chegou depois, ela estava dirigindo. Nove testemunhas de pessoas que moram na região e mais filmagens do condomínio San Diego, atestam tudo isso. Quando chegou aqui na delegacia, que ele foi conduzido para a sala, ele se deparou com a realidade e aí ele falou a verdade. Olha, na realidade não era eu que estava dirigindo, era a fulana, aí citou o nome da menina. Ela estava aqui dentro prestando esclarecimento, já agiu de forma pedante com a delegada, inclusive a delegada recolheu o telefone dela e separou ela, por conta da arrogância que ela ajudou com a delegada aqui dentro da central de flagrantes, entendeu? Foi encontrado bebida dentro do carro, no momento que ela atropelou minha esposa, ela desceu com um outro rapaz, tirou os litros de uísque, lata de cerveja que tinha dentro do carro, só que ela esqueceu um litro de uísque que ficou embaixo do carro. Quando a polícia chegou, a polícia achou esse litro de uísque embaixo do carro, um litro de ouro de parto. Agora, há uma outra informação de que a pessoa, uma pessoa que estava com ela na companhia dela, no carro, ofereceu um par de sapatos avaliados em 15 mil reais. Não, ele chegou para mim e disse assim, rapaz, tu está reclamando por causa dessa moto aí, por quê? Porque é uma B125 cilindrada, só meu sapato compra três motos dessa. Não é pelo dinheiro, não é pela moto, porque ele podia ter matado a mãe de alguém, ele podia ter matado a filha de alguém, ele podia ter atropelado a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, entendeu? É por conta de condutas desse jeito que esse tipo de gente se esconde atrás de um mandato de vereador, de uma mão prefeita, de um pai deputado. Então, esse pessoal, eles têm que entender que a justiça está aqui para todos, todo mundo. Vamos acompanhar aqui o caso de uma jovem vereadora da cidade de Uruçuí, que foi fazer o exame de corpo e delito agora, as informações. A senhora. Olha só, agora ela está sendo acompanhada aqui pelo... Ô, amiga, esse seu sapato vale 15 mil? Vale 15 mil o sapato. Tchau, tchau, tchau.